Fala pessoal, tudo bem? Ano novo! Queria agradecer a você que fez parte da nossa empresa, você que de alguma forma seja colocando seu imóvel aqui pra vender conosco, ou comprando um imóvel conosco, ou buscando uma avaliação, ou até mesmo buscando informações aqui com a R. Martins. Queremos agradecer a você, agradecer a Deus também, por esse ano que se passou, que foi um ano de muitas bênçãos, um ano muito próspero. Quantos de vocês compraram imóveis conosco? Quantas famílias compraram imóveis conosco? Em um ano em que as pessoas diziam que era um ano de crise, um ano de dificuldade, mas eu acredito que muitas pessoas prosperaram, nós prosperamos junto com vocês. E nós agradecemos essa oportunidade. Eu quero declarar pra vocês um ano maravilhoso de 2016. Se 2015 foi bom, 2016 vai ser muito melhor. Eu creio que vocês vão prosperar muito, vocês serão muito abençoados. Eu queria dizer pra vocês, não olhem pras crises, olhem pras soluções, olhem pras oportunidades. Se você tá juntando dinheiro, junta dinheiro pras oportunidades que vão pra aparecer, não pros dias difíceis, vão ver dias de oportunidades sobre a sua vida. E eu quero que vocês aproveitem muito esse ano, que esse ano vocês tenham sabedoria, que Deus possa derramar sobre a vida de vocês muito entendimento, bênção sem medida, que vocês possam ter muito amor, muita saúde, muito dinheiro no bolso, tá certo? Se for investir em imóveis, vocês já sabem quem vocês vão procurar. E eu vou ter o maior prazer em auxiliar vocês, tá? Eu acredito que cada relacionamento que a gente faz, cada venda que a gente faz, cada cliente que a gente atende, a gente acaba ficando um pouco amigo, né? A gente acaba gerando um relacionamento. E eu quero que esse relacionamento dure. Eu quero fazer parte da vida de vocês. Vocês podem contar comigo como consultor imobiliário, podem contar comigo como homem de Deus, alguém que vai orar por vocês. Podem contar comigo como conselheiro. A forma que vocês precisarem de mim, eu tô aqui à disposição pra auxiliá-los. Eu só tenho a agradecer, né? Vocês foram muita bênção na minha vida. Eu creio que juntos nós podemos alcançar ainda mais. Nós podemos avançar ainda mais. E eu creio que esse ano de 2016 vai ser um ano de muita prosperidade na sua vida. Você que tá assistindo esse vídeo, talvez você não foi meu cliente, mas eu quero declarar sobre a sua vida. Esse é um ano de prosperidade, um ano de muita bênção. Toma posse disso, para de olhar pras crises, para de olhar pros jornais, assistir os noticiários só pra ver quanta coisa tá difícil, quanta crise tá vindo. Bobeira, esquece isso. Quero declarar sobre a sua vida, que oportunidades virão pra você. E você vai ser muito bem sucedido em tudo que você fizer esse ano de 2016. Fiquem com Deus, pessoal. Até logo.